Fala galera, beleza? Hoje é dia de One Box aqui no canal. Eu tô super feliz com a minha mais nova aquisição, o gravador de áudio Zoom HC de 6 canais. Então, sem enrolação, vambora pro One Box? Eu sou o Breno Sobrinho e aqui no meu canal você encontra teste, One Box de produtos eletrônicos, tutoriais e muito mais. E pra você que não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o seu like pra você não perder nada do que acontece por aqui, valeu? Agora eu vou mudar a posição da câmera pra abrir essa caixa aqui desse super gravador. Vamos lá? Então vamos lá galera, vamos abrir essa caixa aqui desse gravador que tá top de linha. Vou abrir logo essa caixa aqui. Tá aí galera, gravador Zoom H6. Um box exclusivo aqui do canal. Essa é a versão cinza, né? Tem duas versões, tem a versão Wow Black e tem a versão cinza. Qual é a diferença das duas? Essa versão, ela vem com as duas cápsulas, ó. Essa já vem com as duas cápsulas. A cápsula MSH6 e a cápsulazinha XY. XYH6, essa aqui ó. Vamos lá? Vamos abrir a caixinha? Pô, dá pra ver que é maneiro, hein? Ó, bonita a caixa, hein? Tá dizendo aqui, ó, que vem com os aplicativos, ó, pra você baixar depois gratuitamente, ó. Bacana, vem dizendo que não vem com cartão de memória. Esse gravador, ele usa cartão SD. Vamos lá, vamos abrir a caixinha? Vou deitar aqui que fica melhor. Primeira coisa, ó, vem o manual. Manual e falando sobre o aplicativo, pra fazer um download. Manual da Zoom, termo de garantia. Aqui, acho que é o cartão SD que você vai ter que usar, ó. É bom usar o cartão SD sem adaptador, falou? Não coloca adaptador não, que se falhar já era, você perde seu áudio. Vou deixar aqui do lado. Acho que tem mais aqui, ó. Ó, vem a casezinha. Ó, bacana, hein? Botar essa caixa aqui do lado. Bonita a case, hein? Uma case rígida, ó. Pra proteger bem o gravador. Vem com as travinhas, ó. Bem bacana. Qualidade Zoom, né? Vamos lá, vamos abrir a caixinha? Ó. Que legal, acolchoadinha, ó. Pra proteger o gravador. Então, vamos começar aqui pelas espuminhas, né? Vem uma espuminha, né? Pra você colocar em cima das cápsulas, né? Bacana. Deixar aqui do lado. A primeira cápsula, né? Do microfone Zoom. Que é uma MidiSide, né? É... A MS-H6. Pra fazer... Pra fazer entrevista, ó. Ó, já vem com dialzinho na própria cápsula. Um protetorzinho pra você encaixar... O circuito lá no... No seu gravador. Vem a outra cápsula, que é... XYH6, né? Ela vem com dial pra você... Pra você regular. Também tem aqui a proteção do terminal. Isso aqui deve ser pra... Encaixar, é verdade. É pra encaixar ali no gravador. Tem uma marcação aqui de 90 graus, ó. Deve ser pra você pegar um áudio mais... Fechado. Ó, ela gira. Gira e vai pra 120 graus. Aí você pega um áudio mais... Mais aberto, né? 90 graus mais fechadinho. E 120 mais aberto. Bacana. Vou deixar aqui do jeito que veio. 90 graus. Deixar aqui do lado. Cabinho de alimentação do gravador. E o gravador. O gravador bem bonito, ó. Vem uma telinha de LCD nele. Ele é o Zoom H6, né? Só que a gente tá vendo aqui só 4 canais, né? 1, 2, 3, 4 canais. 1, 2, 3, 4 canais. Até aqui também só mostra os 4 canais. Então por que que é o Zoom H6? Porque ele vem... Você compra uma cápsula separada que ela expande pra mais... Pra mais 2 canais aqui, ó. Ela tá aqui nas caixinhas. Vou te mostrar, ó. Essa cápsula aqui, ó. Você coloca em cima do gravador e ela expande mais 2 canais e fica com 6 canais. É... XLR... TRS. Ela fica com mais 2 canais. Então por isso que é o Zoom H6. Ele tem a opção de você trabalhar com 6 canais. Você encaixa a cápsula aqui em cima e fica com 6 canais. Botãozinho de gravar. Pausa, play, adianta, volta. LR aqui é o das cápsulas. Outro detalhe aqui dessa cápsula, ela vem com uma entrada pra... Microfone de lapela. Então além de gravar o áudio daqui das cápsulas, ele grava o lapela. Faz dois arquivos de áudio separadamente. Entradinha pra cartão SD. Entrada pra fone de ouvido, monitorar seu áudio, né. Volume do fone de ouvido. E aqui é o liga e desliga dele. Do outro lado. Tem a entrada de alimentação, né. Além de pilha, ele funciona alimentado também, na energia. O botão do menu, e aqui deve ser pra passar o menu, né. Atrás dele você coloca as pilhas. Ele já tem um... Um falante aqui atrás, ó. Legal. Ele vem uma parte aqui pra você encaixar no tripé, ó. Aquela rosquinha do tripé. Você pode colocar em cima da câmera também. Ele é grande, mas ele é ergonômico. Dá pra segurar, dá pra fazer entrevista segurando ele na mão. Vamos colocar aqui, ó. Essa espuminha. Essa espuminha aqui é pra isso, ó. Pra reduzir o ruído. Fica assim, ó. Aí. Bom, já coloquei as pilhas nele aqui, ó. Vamos fechar. Vamos ligar ele aqui, pra ver a telinha dele. Ele tem uma... Um visor LCD colorido, ó. De... De duas polegadas. Aí. Se aumentar o volume aqui, ó. Já começa... A subir aqui o... O indicador de som. Então é isso que vem na caixa, ó. Vem uma case, né. Pra você guardar seu gravador. Vem um gravador de áudio. Zoom, né. H6. Vem um cabo de alimentação. Vem uma cápsula. Mais outra cápsula. Uma espuma pra evitar ruído. Os manuais. E o manual do... Do aplicativo. Pra você instalar no seu computador. É isso aí que vem na caixa. Música... E aí E aí E aí Esse foi o on-box desse super grande Gravador de áudio da Zoom Daqui a pouco eu vou colocar aqui as minhas impressões Vou fazer uns testes com ele Já deu pra ver que vai ficar top Esse áudio, hein? Beleza? Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal Deixa seu like Pra não ficar por fora de nada do que acontece por aqui Beleza? Um abraço Obrigado por ter ficado até aqui Fui!